Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria entontece És fascinação Amor Teu sorriso prende O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria entontece És fascinação Amor 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 Mãor Mãe Mãe